Chegando agora em Cândido Salles, aí vamos parar, ir no banheiro, abastecer o carro, né? É pra ficar de boa, porque já tá abaixo de um quarto aqui. É, só tem na metade de um quarto, né? Mais da metade, um pouquinho. E são seis e doze. Seis e doze, ó, fiscalização de quarenta. Agora tá pra atorar também, velho. Quarenta por hora. É o bicho mesmo, hein? É o bicho mesmo, hein? Vai chover, hein? Como é que aqueles meninos falam? Rampanga e Lejama, como é que eles falam, amor? Eram os memes aí do WhatsApp, né? Tá relampiando aí bastante. Eu nem sei como é que eles falam, não. Relampiando, relampiando, relampiando. Já não é relampiando, né? A gente toma, olha. Rapaz, essa profissão aí de caminhoneiro, velho, não é pra qualquer um, não, velho. Vou te falar, o cara tem que ser o cara, velho. O cara tem que gostar mesmo disso aí, velho. Porque pense numa parada perigosa, velho. É isso aí, velho. É perigo o tempo inteiro, velho. Cândido Salles, encruzilhada. Esse é o limite, né? Perigo. A ponte, né? Tem uma ponte aqui, que não tem acostamento. É isso mesmo. Aí a ponte, ó. Deixa eu dar uma olhinha nessa ponte aqui, ó. Tem um rio embaixo, ó. Tá cheio? Tá chovendo? Cheio de mato, velho. Cheio de mato? É. Caramba, tem um radar aqui ainda de 40. Tem que passar no talento aqui, senão... Já tô nos 40 aqui, já. Vamos lá. Então se você está passando, é pra mim. Que isso. Vou mandar um zap zap. Um vap vap aqui daqui a pouco. Um vap vap. Que isso? É só bolsa aí, tá lá em cima. Né? Ó que barulho chato, hein? Não é nada aí. É aí embaixo esse barulho aí. Barulhozinho chato, hein? Você está pegando fogo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Sosto de gasolina. É aí embaixo aí. Esse barulho, ó. Aí, ó. Ó onde é isso? Não é não? Vamos descobrindo esse barulho aí depois. Ô, saudade de uma moto, hein? Ó uma ali, ó. Vai que vai. Depois eu voltei, pessoal. Porque dá até tédio ficar assistindo um vídeo aí. Vendo aqui o... Veículo longo com comprimento. 23 metros. Não dá pra fazer nada, né? É. Vou abastecer. Acho que vai pegar aqui uns 40 litros de álcool aqui. Porque não está na reserva. É até bom que esses caminhão andam um pouco aí. É verdade. Eles têm um posto de bandeira aqui. Se não tiver também não coloca. Não tem muita frescura, não. Vamos pra lá com essa camisa aí. Vamos aqui. Ipiranga. Vamos no Ipiranga. Ipiranga tem tudo. Vamos lá. Bota álcool, né? Só álcool. Isso aqui não é Ipiranga, não. Tem um fraco lá, né? Tem um fraco lá, ó. É um hotel. Não, Guilherme. Valeu, hein? Obrigado. Beleza. Obrigado, hein? E tome chuva, meus amigos. O negócio tá tenso, hein? Chuvinha aqui. Depois de Cândido Salles. Tá faltando 65km. Pra nós chegar, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui, ok? Tá bem devagar, né? Mas tá aumentando aí. Caramba que parou o bom dessa carreta, hein? Nossa, parou. Foi excelente. Tem que tomar cuidado aqui com aquaplanagem, né? Foi bom? Não, porra. Não, não vou pra aí, não, pô. Aqui eu tô cachorro louco. Tô vendo até ratos na pista aí. Eu tô vendo. Vou sair de cima dessa valentinha. Aqui eu vou no meio das duas faixas, hein? Se é uma tartaruga pra sair, eu vejo. Pensa no menino que tá ligeiro. Agora vê, hein? Tudo escuro, pessoal. Um preio danado, velho. Os caras estavam vindo aqui, era lá contra a mão. Essa última carreira, penúltima, né? Que passou. É. E aqui é a faixa adicional onde eu tava, ó. Olha os raios que tá caindo aí. Não sei se dá pra pegar na imagem. Tô achando o farol do carro fraquinho, velho. Deixa eu ligar aqui. Tá até queimadas as lâmpadas, mas é nada. É porque aqui é muito escuro mesmo, velho. As lâmpadas, as carretas, lâmpada boa, hein? Vou desligar aqui o meu LED só pra vocês verem. Ó, desliguei o LED. Deixei só o farol do carro, só pra vocês terem ideia. Ah, não tem. Por isso que é bom ter as neblinas, pessoal. Vou ligar, ó. Se liga aí na prática. Como é que é? Ó. Aí já deu pra vocês terem uma noção como é que é. Aqui me ajuda bastante a identificar a placa, porque ele traria bem as placas, né? Esse farolzinho de neblina, velho, é indispensável. Porque quando você joga o alto do carro, aqui na frente cria uma sombra, né? Então esse de neblina aqui acaba compensando essa sombra, velho. Eu mesmo, ó, só pego o carro se tiver sobra de neblina. Se não tiver, eu vou e está, né, velho. Esse aqui tinha chinô, mas chinô é muito forte, não foca direito, ó. Os caras jogaram com farol alto, pensando que eu tô com farol alto. E não tá melhor o farol dele, o de neblina, Porque aqueles copinhos lá onde reflete a luz, não é original, velho. Se fosse original, emitia bem mais luz, né? Vou tentar passar logo essas carretas aí. Tô indo no sapatinho porque tem radar aqui, né, que é 80. Eu não quero ficar muito aqui perto de carreta, não. Eu quero sair fora de carreta, hein. Vou sair fora. Tchau, caminhão. Tchau, outro caminhão. É isso aí. Ó o farol alto aí, acho que, né? Nem dá pra ver nada aí, né? Não, não dá pra ver. Ó. Ó que não faz quase nada, velho. Não sei se essas lâmpadas é original também. É, eu peguei esse carro, ela tava com essas lâmpadas Xtreme Vigil, acho que é essa, esse modelo aí da Philips, né? Tô achando muito franquinha, velho. Tô achando que o farol da minha moto clareava mais do que isso aqui. É, porque essas duas lâmpadas, pô. Tá dando esse farolzinho, velho, morto aí, se não for o LED aqui, eu tô frito, velho. Ainda pica, eu coloquei o LED. A mulher até ficou falando, não põe não, pra não tomar multa. Põe umas amarelonas. Eu falei, não, amarelonas não. Amarelonas você quer pro guarda, ó. Ó. Amarelonas é zica. Ó, olha aqui. Ó, o LED diz amanhã, ó. É amarelonas com a edição. E o cansaço bateu, hein, pessoal. O cansaço bateu. Hoje, quando eu chegar, já quero ir tomar um banho, tomar o famoso caldo de pinto. Se for caldo de pinto, é um caldo de frego que o pessoal chama de pinto lá, hein. Cansado porra nenhuma, rapaz, que tá no monte de cachorro louco. Graças a Deus, se eu tivesse cansado, eu já tinha parado já pra descansar, né. Então é isso aí, a chuva parou. E bom, né. Assim que nós chegar lá em Vitória da Conquista, nós voltamos aí. Chegamos, meus queridos amigos. Vitória da Conquista. A cidade tá cada vez maior. São 7h40, né. Pegamos aí um tranço de caminhão, velho. Nossa, não tinha como fazer outra passagem, porque era intenso. E aqui também não dá pra fazer outra passagem, porque tem uns radares aqui. A gente não quer tomar multa, né. Se o carro ia daqui de Vitória da Conquista, eu tô vendo que ele não quer fazer outra passagem, então eu não vou, né. O cara é que conhece mais do que eu aqui, né. Eu sou natural daqui, mas já tem bastante tempo que eu fui embora daqui. A cidade tá grande demais, velho. Porque a câmera não tem a opção de girar ela pro lado, não. Não vocês iam ver como é que o lado tá, velho. Os lados, né. Já tô é travando a língua já, ó. Vai. Já tô é com fome. Tomar um banhozinho. A mulher tá aqui cansada, né. Coitada também trabalhou a semana inteira, velho. E eu também trabalhei a semana inteira também. A pessoa cansa mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum radar. Aqui é o atacadão, né. Eu nem sei se eu já passei pelo aeroporto ou é o aeroporto aqui do lado, né. O aeroporto novo. Nem sei. Mas eu vou procurar saber aí. Porque eu não vi nada. Não, tu viu alguma placa aí dizendo o aeroporto? Eu não vi não. Aqui é o atacadão. O atacadão tá bem... Tá bem visto, ó. Bem... Bem exposto, né. É. O atacadão aí grande. Aqui é o posto. E ali me tem um plano de vitória da conquista. É, pessoal. Graças a Deus, hein. Conseguimos chegar aqui em paz. Não tivemos nenhum susto, nada. Graças a Deus, hein. Viemos aí com consciência. Não abusamos aí da sorte, né. O que esse cidadão vai fazer agora? Aqui tem uma saída pra onde? Anel viário. É. O meu Google Maps tá mandando eu... O Google Maps não. O Waze tá mandando eu... Eu ir por aqui, ó. Saída 828A. Aqui é o... O anel viário, né. Deixa eu tirar foto de outro pra lá, rapaz. Ali acho que tem outro radar também. E aqui também é uma saída. Tá, ó. Anangé, Brasília, Goiânia. Outra saída também que é do anel viário. Essa saída aqui passa de frente à casa da minha mãe. Essa... 828B, né. A primeira 828A e essa... É saída 828B. Vou seguir diretão aqui. Seguir diretão, de boa. Até chegar na casa do Carlos Meira. Aí eu vou editar uns vídeos aí. Vou ver o que que eu faço. Eu ajunto os vídeos tudo. Se eu não ajunto. Se eu coloco pedacinho inteiro. Acho que eu vou juntar uns pedacinhos. Fazer um vídeo grande, né. De viagem. E o meu WhatsApp, ele não para de tocar, velho. Fim das obras. Aí, entrou um pernilongo aqui. Quase madeira. Tá picando inteira. Tá picando você? Nossa. A gente tem que ver aqui nas minhas costas. Mas na hora que a gente parou ali pra abastecer. Eu fiquei com a porta aberta aí, ó. Vacilou, o pernilongo pegou carona, velho. Eu não sei por que que... Não mandou a gente ir pelo anel viário, né. O Waze, hein. Será que tem trânsito lá de caminhão? Não mandou? Vamos pôr aqui mesmo. Entrar um ventinho aqui, pessoal. Eu tô com o ar desligado, ó. Tô com o ar desligado. Tomara que não entra mais o pernilongo, né. Os quebra-molas aqui é bruto, hein. Os quebra-molas os caras fizeram, foi pra quebrar, foi tudo. Quebra-molas. Não foi só a mola não, hein. É. Aqui é a próxima rodoviária, essa região aqui. A rodoviária tá aqui do lado direito, né. Mais à frente, é lógico. Aqui tem umas garotas de problema à noite. Aqui é meio perigoso, velho. Meio assim, né, 100%. Ó, a cachorrada atravessando aí, ó. Esse é o quebra-molas, mano. Não é só a faixa mesmo, né, que dá até medo. O quebra-molas é o tamanho da faixa do pedestre. A largura dele. É. Aqui, aqui já é a rodoviária, já, do lado direito. Rodoviária. São sete e poucas da noite. São mesmo a rodoviária. Olha aqui, né, ó. Olha o tamanho do quebra-molas da criança. É porque a rodoviária é aí. Isso, a rodoviária é aí. E aqui fica umas garotas de problema à noite. Rapaz, aqui fica uma bocada à noite, hein. O negócio é tenso à noite. Pera aí, velho. Só pôr certo aqui. É. Eu nunca passei por aqui. Se vocês acreditam, é a primeira vez que eu tô passando por aqui. Você acredita? Nunca passei aqui. É porque eu também nunca tinha porra nenhuma quando eu morava aqui, né. Ui, olha o tamanho do danado aí, ó. Olha o tamanho do danado aí, ó. Os caras zoam, falam que isso aqui é um monte de baiano deitado, velho. Tô vendo uma fantasma ou tô vendo uma pirâmide lá em cima, velho. Não sei se na imagem dá pra vida, não. Tô vendo uma pirâmide bem de grande, tá vendo? Tô. O radar aí, ele tirou a foto, meu velho. Já era. O carteirinho já vai te visitar, hein. Olha só uma pirâmide lá em cima, ó. Olha só uma pirâmide de maçom, né. Maçonaria aí, gente. É cheio de maçom nessa cidade, velho. Só pode, né. Posso estar falando besteira também. Se fosse a rola, será que nem uma rola? Não. Outro quebra-mola gigante. Se fosse que ia estar piscando, né. Uma rola de metal. Pediu pra sair pra direita ali, ó. Esse negócio que tá vibrando aí, ó. Não sei se dá pra escutar no áudio. É a garrafa. Garrafa pet, aí as garotas que eu falei aí, ó. Eu perigo. A mulher tá aqui do lado, tu viu não? Não. Não viu não, é sério. Pelado? Não. É que é perigoso. Pelada não, quase pelada? Não, não. Tava quase pelado não. É que é perigoso demais, pô. As mulheres aí, não. Porque é o pé que tá com calma, né. Não, 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 não. Graças. Não tô vendo. Nossa, o mafo aqui. Ai, Jesus. Isso aqui é melhor. Vai, vem. Acabotar. Aqui é o que? A Bartolomeu de Gusmão. O que eu tô mandando eu entrar aqui? É aqui mesmo. Bartolomeu de Gusmão. Aqui eu já andei muito, hein. Tinha uma casa de show aqui na frente. Olha lá. A pirâmide. Aqui mesmo, aquilo ali não é... Eu também. Ou é uma árvore também, porque tá bem longe. Acho que a imagem aí não mostra não, pessoal. Não aqui. Ah, não. Não tá mostrando não. Tá. Aqui, pessoal, aqui é perigoso, hein. Vou até travar meu vidro aqui. Aqui é uma cidade muito perigosa mesmo. Muito violenta, velho. Já perdi muitos amigos meus. Alguns foram pro caminho errado, né. E outros que se envolveram com pessoas erradas e já era. Aqui é muito perigoso mesmo. É só piorar as pessoas. Minha esposa, quando veio aqui a primeira vez, até se assustou. Eu também. O pessoal é muito ruim aqui, né. O pessoal é meio valente, né. Tudo pra ele é matar. O negócio é matar, arrancar o coração do povo. Só um rolezinho aqui no Vitória da Conquista aí. Só falando as neiras meio. Já tô cansado já. Tô cansado. Tô nem com pique de fazer vídeo, velho. Tô gravando, né. Assim... Mas não dizer que eu não gravei, né. Tô com a câmera, porra. Tô com o carro. Tô com a viagem aqui, né. Ah, não custa nada aí fazer um videozinho. E a gente vai se aperfeiçoando melhor aí com o tempo. Ainda não tenho muita ideia de fazer vídeo de carro, né. Tô pegando a prática agora. Deixa eu ver aqui. Porque o pessoal também é meio doido no trânsito. Eles não sabem de quem é a preferência, não. Eles... Eu tenho até medo aqui, ó. Aquele pau, Marco. O que é que ele vai deixar aí? Ô, pô, você é uma mulher. Parabéns, hein. Merece. Cem reais. Opa. Olha quem tá aqui. Look. Tem muito esse radar aqui também, né. Cadê esse radar? Não tem radar, não. Não, eu achei que ele vai dar, hein. Não é nada. Você já tá muito louco. Você falou quem tá aqui? Os quebra-bolas. Caramba, quase engasguei nessa, hein. É uns quebra-molas, pô. O tamanho dos quebra-molas aí. E aqui já tá cansado. Esse quebra-molas aqui. Deixa eu ver aqui que eu tô seguindo o rei, hein. Aqui, né. O Carlos Meira mora lá no Alto Marom. E eu não conheço muito lá. Rádio Davidson. Rádio Davidson. Tá calma aqui hoje, né. E lá, aqui é a pracinha... Puxa, velho, não sei se é a Praça do Gil ou é a Praça Virtu Brito. Não me recordo mais. E agora, né. Acho que é um desses dois aí. Saí de casa com o carro igual um coco. Agora ele tá igual um coco seco. Todo sujo. O bichão tá sujo demais. Se eu não me engano, o Carlão falou que botaram até em radar aqui dentro da cidade também. Tem que ficar veaco, né, velho. Posso vir de São Paulo e vir tomar multa aqui, né. Ei, casão, velho. Virou baiano, né, cara. Casão agora é baiano. Agora já conheço o Nordeste. Vivia lá em São Paulo. Só na poluição. Agora é baianão. Vivia lá em São Paulo. Olha lá em São Paulo. Obrigado.